Olá pessoal! Então hoje é feriado e eu vou gravar o meu primeiro vlog Estou aqui com a Sofia E nós hoje vamos à Disney indo concert Olá pessoal! Estou aqui com a Ana e com a Sofia outra vez E nós vamos ver a Disney e é só putos! E nós somos mais crianças! E o meu hambúrguer Pessoal, nós já estamos na fila! Ana e a Sofia Somos mais crianças Música Eu tenho que ter uma vida So que Porque Eu tenho que ter uma vida Ainda me amarrar Tira a Lola Eu soube Tira a Lola Eu soube Tira a Lola Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Então pessoal, já saímos do concerto e foi bem giro E agora vamos ao Parque Eduardo VII à Feira de Natal Até já Pessoal, estamos na fila da pista de gelo Jornal da pista de gelo Estou aqui a comer um eiffel de Nutella. Isto azebo é giro, já estive a andar de patins no gelo e não caí. Vitória. E agora viemos jantar à hamburgaria do bairro. Portanto, bora lá, pessoal. Pessoal, vejam só as iluminações de Natal do El Córdo. Brutal. E lá vamos nós comer à hamburgaria do bairro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, já cheguei a casa. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o meu primeiro vlog. Foi um bocadinho estranho gravar na rua, mas com o tempo eu vou me habituar. Portanto, se vocês gostaram deste tipo de vídeos deixem nos comentários ou deem um like para saber o que vocês gostam. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações lá em cima para saberem sempre quando é que eu publico vídeos, porque isso é bem importante. E é isto. Vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.